Brincadeiras ao amanhecer, até já me esqueci daquele nosso beijo que curava Olá meus amores, eu sou a Josélia do canal Joartes e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse amarelos lindo sem frisadores, tá bom? Pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu recadinho aí pra mim que eu respondo todo mundo Se você tiver alguma ideia que você queira aprender também de flores sem frisadores, coloca aí pra mim que você já viu feita com frisadores e achou bonita Coloca aí pra mim que eu vou providenciar pra vocês, tá bom? Então, sem mais, bora pro vídeo, beijo a todos vocês Eu já mandei pra vocês aí o molde Pessoal, clica lá no link na descrição do vídeo que você vai parar lá na minha página do Facebook, tá? E tem os moldezinhos Este aqui, ó, ele tem 11 de altura, pra quem não conseguir, 11 por 8, tá? Tira print aí, ó, 11 por 8 Este aqui tem 11 por 6, 11 por 6, tira print aí e faz seu moldezinho, tá? Pra quem não conseguir, porém, quem conseguir pode entrar lá Tem gente que não consegue entrar Jô, que cor que eu vou usar? Já mostrei pra vocês essa pecinha aqui, ó Vocês podem olhar Ela tá meio laranja Meio... ela não tá laranja totalmente, tá? Ela tá uma cor bem diferente Porque eu usei um pouquinho de caramelo com laranja, tá? Não é o laranja, tá, pessoal? É o amarelo de cádimo Você vai pegar aqui seu amarelo Deixa eu mostrar pra vocês as tintas que nós vamos usar Essa aqui é o amarelo limão Amarelo de cádimo Ou amarelo ouro Pra quem não tem o de cádimo, tá? Nós vamos usar aqui o terra queimada Quem não tiver o terra queimada pode substituir por marrom E nós vamos usar aqui também o caramelo Quem não tiver o caramelo e tiver o novo tom também O mesmo tom, tá bom? Novo tom também Da Frilexi Nós vamos usar essas quatro tintas E pra folha nós vamos usar essa aqui, tá? Nós vamos usar a verde oliva Foi o tom que eu escureci a folha Tudo certo, né? Vai tá tudo aí na descrição do vídeo também Os tons que eu usei, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó Eu vou tirar um pouquinho do meu amarelo de cádimo Ou amarelo ouro, tá? Eles são quase o mesmo tom Então não vai dar muita diferença não Você vai pegar aqui o seu amarelo Você vai tirar o meu tá pouquinho Então eu vou tirar com o palitinho, tá pessoal? Você vai pegar aqui o seu, ó Caramelo ou novo tom, tá? Praticamente a mesma cor Pra dar um tom diferenciado do laranja Ele tá mais pro Assim, um laranjado caramelizado Que ficou linda a cor, tá? Você vai pegar aqui, ó Vai molhar primeiro no caramelo E aí você vai no laranja Dá uma misturadinha Na buchinha já, tá pessoal? Não precisa estar misturando lá, não E você vai passar na sua pétala, ó Mostrar já pra vocês o tom que tá dando, ó Ele tá dando um caramelo Aí você vem aqui, ó Dá uma clareada nele Olha o tom que ele tá dando, tá vendo? Isso aqui você vai só esparramar Essa mesma tinta que tá aqui, tá? Não precisa nem passar no caramelo Você vem só no No alaranjado Então vai ficar Dois tons praticamente na mesma folha De um lado você vai olhar Você vai ver ele mais laranja Aí você vai ver ele mais caramelo Olha só Tá vendo? Esse aqui eu passei só mais o laranja Você pode apertar a buchinha aí Porque o caramelo ainda tá nela E aí ele vai escurecer mais o outro lado Viu? Como já escureceu com a mesma buchinha Você vai pintar de um lado Do outro, pessoal Pra você não Confundir qual lado vai ser o da frente Que você já quiser demarcar Passa só o laranja, tá? Ou o amarelo Pra ficar um lado mais claro do fundo Não tem problema Se quiser passar os dois tons também Fica de boa Ó Esse EVA que eu tô usando aqui É aquele bege, tá? Meio escurão Se você não tem Pode usar o amarelo Também dá, tá? Mas amarelo mais claro, tá? O amarelo mais escuro Eu não sei que tom que vai dar Eu sei que o amarelo claro dá também Tá, já passei isso aqui Agora Agora eu vou trabalhar na luz e sombra, tá? Aqui no pé, ó Dele Ele é bem mais escuro Aí a hora que eu vou entrar Com esse tom aqui, ó Que é o Terra queimada Se você não tiver o terra queimada Eu uso o marrom Tá bom? Você vai pegar a sua buchinha Pegar um pouquinho dele Aqui, ó Deixa eu mostrar um detalhe aqui Legal da pintura pra vocês, ó De baixo pra cima Aqui ele é bem escuro mesmo, pessoal Pode deixar assim Certo? Agora, pessoal Um lado eu vou clarear E o outro eu vou escurecer Então eu vou vir com esse mesmo tom Que eu passei embaixo E vou passar aqui na lateral, ó Então eu já escureci um lado Eu escureci este lado Certo? Agora Eu vou pegar Pra clarear do outro Eu vou pegar aqui o meu amarelo Limão Amarelo limão, tá? Sem erro Que é o amarelo mais claro E vou colocar a luz desse lado aqui Tudo que tem luz Tem sombra, pessoal Por isso que eu passei aquele lá Ó Do lado que eu não passei o escuro, tá? Olha só Dá uma puxadinha pra dentro da pétala Pra não ficar esse risquinho, tá bom? Ó Você puxou pra dentro da pétala Some aquele risquinho que eu tinha feito, ó Dá uma puxadinha de leve Com a mão bem de levinho Viu? Ela já sumiu aquele risquinho Já clareou a ponta, tá vendo? Se quiser mais claro Passa mais amarelo Vou passar até mais um pouquinho Pra vocês verem Que o tom vai clareando, tá? Agora, pessoal Tá luz E sombra Só que a nossa sombra Tá muito escura Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele mesmo amarelinho Que eu tava pintando no começo lá, ó Amarelo de cádimo Ou então amarelo ouro E vou tirar esse Passar aqui em cima Pra dar uma quebrada Nesse escurão, tá? Pra dar a impressão Que a pétala tá escura Lá em baixinho, só Que ela é toda da mesma cor Olha só como já ficou Tá vendo? Aqui no escuro Ele tá escuro Ele permanece escuro, ó Só que ela tá quebrada Com o mesmo tom Entendeu? Aqui, ó Que vocês vão entender bem Ela foi quebrada aqui Ela foi quebrada aqui O lado escuro Então quer dizer que ela tem Uma sombrinha bem de leve Deste lado E a luz desse lado Agora se você não quiser Passar esse laranja Você pode tá deixando Somente Só que não escurece ele Desse lado Com Com Esse terra queimado Que ele é mais escuro Se você não quiser usar aquele Você vem só Com caramelo mesmo Tá, pessoal? Aí o caramelo puro Tô ensinando vocês A pintarem legal Suas pétalas, tá? Isso aqui Não é só pra essa pétala Aqui não, tá? Isso aqui varia pra tudo Quanto é tipo de flor, ó O caramelo mais escuro Pra cá O mais claro pra cá E o fundo é sombra Tá vendo? Então, essa sombra aqui, ó Vamos puxar ela mais um pouquinho Porque ela tá mal passada A gente tem que ser sincero, né? Passei mal passado aqui E eu vou passar novamente, ó Dá uma maciada melhor Nesse escuro aqui de baixo Pra cá Melhora a nossa pétala Melhorou muito já, ó Vocês viram, né? Sombra Luz E bem escuro aqui Que é bastante sombra Que no pé aqui da flor Tem que ficar bastante sombra, tá bom? Sem erro, né, pessoal? Quer que eu pinto de novo? Eu acho que não tem necessidade Se você esqueceu algum detalhezinho aí Volta o vídeo Pra pintura sua Ficar bem legal Porque É vendo esses vídeos, pessoal Que a gente começa a aprender A pintura Porque Toda pétala Toda árvore Toda flor Que você Que você olha Você sabe que tem luz e sombra, né? Por causa do sol Que tá batendo Então Se a gente conseguir Dar esse efeito No nosso arranjo Fica lindíssimo Então vamos tentar Do que ficar com aquela pétala Toda de uma cor só Ó Pode clarear mais E escurecer mais Aí depende de vocês, tá bom? Então bora lá Modelagem Montagem Gente Todas as pétalas Pintadas iguais, tá? Sem erro Então Nem vou pintar essa aqui Porque vocês já sabem, né? Pessoal Aqui, ó Pra cada flor Eu vou usar Três da menor Tá? E seis da maior Sem erro, né? Bora lá Como que você vai Frisar Modelar Esta flor, pessoal Ela é um pouquinho Assim, pra cima, tá? Ela não é aquela flor Totalmente virada Pra baixo Totalmente aberta Ela é bem lá em cima Ó, e vou dar uma movimentada Aqui na lateral Essa aqui é a parte de dentro As primeiras três Que nós vamos usar, tá? Então, assim, ó Desta forma assim Tá bom? Agora A do lado de fora Que é a maior As primeiras As primeiras As três primeiras A mesma coisa Da outra, tá? Você vai dar uma erguidinha Nela pra cima E vai movimentar As laterais Com o dedo, ó Um pra lá Um pra cá Um pra lá Um pra cá Não Sem erro Esquentou Modelou Tá? Se você quiser dar uma amassada Na pétala, pessoal Pode amassar, tá? Amassa ela Porque ela tem que ficar Com um sinalzinho Assim, de pétala Pra ela não ficar Aquela coisa Muito reta, né? Ó Dá uma amassadinha Nela assim, ó Ó Pra dar a impressão De pétala Tá vendo? Ela já tem uns riscos Ela já tem uns amassadinhos Vamos fazer em outra? Essas três primeiras Você pode estar fazendo assim, tá? Agora a última As três últimas Que vai ser o lado de fora Você já dá uma Pra dentro também Mas uma embarcadinha nela Pelo menos na parte aqui, ó Beleza? Aí, movimento, tá, pessoal? Movimento 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 Nas laterais Não se esqueça Pessoal, quem tá chegando agora Deixa o seu like Não se esqueça, pessoal Deixar o like aí Pra me ajudar A divulgar meu canal, tá? Compartilha o vídeo Olha só Essa aqui ela já Um pouquinho pra fora Beleza? Entendido, né? As três últimas Um pouquinho assim Viradinha pra fora As três do meio Que vai ser essa aqui Que vai ser a segunda camada E essa aqui é a primeira Todas as duas Viradinha pra cima Sem erro, né? Então, tá, pessoal Diz aí nos comentários De onde vocês são, tá? Quem tá chegando agora E quem nunca deixou O comentário também Comente aí De onde que você é De onde você tá Me assistindo, tá? Beijão pra todos vocês E muito obrigado Por acompanhar o meu canal Tem muita coisa linda aí No canal, pessoal E tem muita novidade aí Pra mim Ensinar vocês a fazerem, tá? Eu sempre tô criando Buscando ajudar Pra que vocês façam Trabalhos belíssimos Que possam vender muito, tá? Um abração aí Pro seu Irajá, tá? Deixou nos comentários aí O senhor é aposentado E ele tá Aprendendo aí O artesanato Bora faturar Se Irajá Isso aqui dá dinheiro E muito Você fazer umas belas peças aí Você vende tudo Olha só Beleza? Bora lá montar, pessoal Aqui, antes de montar Vamos fazer o nosso pestiluzinho, tá? Eu peguei um EVAzinho marrom Deixa eu abrir minha cola aqui Peguei um EVAzinho marrom Vou fazer um furinho aqui, ó Que esse arame que eu tô usando É bem fininho, tá? É aquele de... Já falei pra vocês aí No outro vídeo, né? Que vem no fiozinho da internet E aí ele é bem molinho, gente Ó, você vai fazer isso aqui, ó Tá vendo? Eu peguei marronzinho Você pode pegar aí o tom que você quiser, tá? Dê uma viradinha na ponta dele Passa a colinha Segura o seu EVA aqui em cima, ó Colo o arame, tá? E o EVA junto Vai ficar assim Aí você vai fazer só um triângulo em cima Não tem erro Ó, triângulozinho, tá? Desta forma assim Já cortou o triângulo Aqui, ó Os meus tá tudo pronto Você viu que eu mudei o tom? Peguei aquele mesmo tom que nós estávamos passando ali, ó O terra queimada E escurecer ele, tá? Ó Tá? Se você quiser deixar só marrom também Depende de você Olha só Já tá bem escuro Beleza? Aí agora, pessoal Vamos começar a montar o nosso lírio O... Perdão O nosso amarilho, tá? Pessoal, eu peguei aqui, ó Um aramezinho Como o meu tava curto Eu emendei ele em outro, tá? Porque tem que ser um arame grande Grande assim Da altura que você vai fazer, né? Porque a marilha vai ficar grande Ela não vai ficar pequena São três flores que nós vamos usar Pra cada... Cacho daquele Pronto, né? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó Eu vou pegar aqui o meu pestilo Tá? Três, quatro Não precisa colocar ele muito alto Eu coloquei muito alto e não gostei Ficou feio Você vai pegar a sua fita crepe Você vai enrolar Aqui, ó Você vai pegar o seu pestilhozinho E enrolar aqui No seu arame Daí, o que você vai fazer? Você vai pegar a mesma tinta escura E vai pintar a sua fita, ó Pra não aparecer no fundo da flor, né? Porque olha aqui O fundo da flor, ela é escura, pessoal Olha aqui O fundo da flor, ela é escura Então, ele tem que aparecer o mesmo topo Tá vendo? Então, bora lá Vamos montar a nossa Deixa eu pegar minhas pétalas aqui Três e três Três dessa e seis dessa maior, tá? Bora lá Primeira Gente, não pulo o vídeo aqui agora, tá? Você vai olhar sempre o fundo Que é o mais escuro, ó O lado mais escuro, tá? O lado mais claro aqui Você sabe que é a parte de cima Vai passar a sua colinha dos dois lados E vai segurar Tá? Não se preocupe, pessoal Depois se quiser dar uma Aberturinha nela Pode abrir Mas ela é fechadinha mesmo, tá? Olhando de novo Lado escuro pra baixo, tá? Do lado você vai passar Ó De lado Da mesma altura De lado E a última aqui Não tem segredo a montagem Ó As três assim Aí se você quiser abrir Pra aparecer o pistil De boa Tá vendo? Então a gente vai abrir depois Vamos lá Agora nós vamos vir intercalando, ó Olha sempre o lado mais escuro pra baixo Primeira intercalada Gente, vocês veem um monte de coisa no meu canal Tudo sem frisador, tá? Algumas coisinhas Algumas pecinhas tipo folha Assim eu ainda até friso Mas Muito pouco Tudo sem frisador E dá pra você ganhar um dinheirinho Pra você começar o seu negócio Olha, de novo Intercalando aqui já Intercalei a primeira Vou intercalar a segunda E por último A terceira Dá pra você ganhar um dinheirinho bom As rosas são lindíssimas Dá pra vocês fazerem uns arranjos lindos aí, gente Eu sempre tô criando rosas sem frisadores Rosas lindas, tá? Maravilhosas Que ficam Rosas raras Rosa com botão Sem botão Botão De rosas Olha só como ela tá ficando, pessoal Agora se você quiser deixar ela assim Já tá ótimo, tá? Se você quiser economizar mais Agora se você quiser colocar a terceira pétala Que é a mais aberta Olha só Aquela que eu ensinei vocês, né? Passou cola É só intercalar e segurar Ó Ela já vai ficar bem mais abertinha Primeira Sempre passando cola no lado mais escuro Aquele que você deixou pro final Segunda Terceira Gente, esse vídeo é um pouquinho comprido Mas tenham paciência, tá? Porque a Marilis O galho dela é muito lindo Tá pronta a nossa flor, gente Olha aqui Olha só Bem caidinha, ó Que linda Aí você abre Se você quiser Se não Deixa ela fechada Eu amei ela, tá? Deixa esse peixinho lá bem baixinho Que eu deixei Porque eu não gostei Ele muito erdido Bora lá Agora, Ju O que eu vou fazer pra acabamento? Eu vou pegar minha fita crepe Vou passar ela aqui, ó Tá? Se você já quiser passar direto a fita floral Pode passar Não tem problema nenhum, tá? Olha só Vamos fazendo tipo um É como se diz Eu vou fazer tipo um pezinho aqui, pessoal Pra eu poder passar a fita floral, tá? Ó Pra ficar assim Bem mais fácil Eu vou passar a fita floral Ó Beleza? Agora sim Eu vou pegar minha fitinha floral Se você não quiser passar Se tiver fita floral Passa toda a fita crepe Pega seu pincelzinho Pinta ele, tá, pessoal? Pinta ele De verde Também dá certo Ó Agora você vai começar a passar A sua fita floral aqui em cima Não deixa aparecer o verde, tá? Por isso que eu passei cola, gente Colou até o dedo aqui Depois que você passou A sua fita floral Que colou ela aqui Na partinha de cima Que é importante Pra ela não escorregar Pra não aparecer o branco Tá bom? O meu tá aparecendo, ó Tem que empurrar ela e segurar Até ela colar Aí você pode estar passando Mais de uma volta em cima Tá teimando E apareceu o branco aqui Segura Aí você vai descendo ela, ó Devagarzinho Você vai descendo Por isso que é importante Fazer aquele pezinho Com a fita crepe Porque a fita floral em si Ela é difícil de passar, gente Se for passar só a fita floral aí Fica muito ruim E não esqueça de passar cola, tá? Se não ficou legal Passa a fita floral em cima da fita floral Novamente Ó, aqui ficou legal, tá vendo? Bem passadinho Mas porque eu colei Se você passar só a fita floral Não fica Não fica legal, tá? Agora, Ju O que é que eu vou fazer? Ó, já vou até esconder Esse branquinho aqui Mas não tem necessidade Nem porque ele não vai aparecer Ele vai pra dentro do Do tubinho, tá? Olha só Como ficou aqui, gente Ela não tem Cépala, tá? Ela é só assim mesmo Agora o que é que nós vamos fazer, Ju? Nós vamos pegar o nosso amarelo Vou pegar o nosso amarelo Pera aí um pouquinho Vou pegar o nosso amarelo Já peguei o amarelo, tá? Cortei umas folhinhas aqui, ó Pequenininhas É o que você sabe fazer, né? Oito centímetros a folhinha Oito centímetros dá de altura E outras duas pequenininhas, ó Você vai modelar ela dessa forma assim, ó Duas pequenininhas Isso aqui não tem medida não, tá? Você pode estar fazendo Só pra pregar no pezinho ali da flor Então, pessoal A folha da Amarilis Ela é fina e grande Essa aqui é pequenininha Mas tem que ser grande Principalmente E aramar embaixo, tá? Principalmente Se você for colocar aqueles arranjos Colocar ela bem no meio E deixar ela cheia De folhonas compridas Bonitas, lindas Maravilhosas Do lado, assim Num vaso redondo Deixa eu te falar Essa aqui Eu recortei Passei só um pouquinho aqui, ó Do verde oliva no meio Porque esse verde já é bonito Ele já é um verde musgo Do ICVA, tá? Aí como que você vai modelar a folha? Você vai fazer isso aqui, ó Você vai dar uma esquentadinha nela, ó Vai vir com o dedo No meio Esticando ela pra trás Quase igual a folha Eu não vou ensinar pra vocês a fazer folha Porque eu já ensinei a vocês a fazer um monte de folha de orquídea, né, pessoal? Isso aqui é super fácil de cortar Já cortei várias vezes em vários vídeos pra vocês verem Aí eu vou usar só pra colocar aí no pezinho pra vocês verem Então vai ser só uma demonstração Mas se você for fazer no vaso Não deixa três folhinhas, não É umas dez folhas grandes, tá? E pode aumentar o tamanho dela aqui, tá? Então aí deixa a dica pra vocês que vão fazer vasos grandes, tá bom? Agora eu pego aqui a minha flor, ó A minha flor E vou pegar aquelas duas folhinhas que eu fiz E vou só colar aqui embaixo, gente, ó Sem erro, ó Passou a colinha aqui embaixo Vem aqui no seu olhamento e segura, ó Uma de um lado A outra do outro Isso aqui vocês já são craques de fazer, né? Ó Uma do lado, a outra do outro Se você viu que o seu acabamento aqui não ficou legal Não ficou igual o meu, perfeitinho Coloca quatro, porque daí ela tampa Beleza? Olha aí Então não tem problema de colocar assim, tá bom? Agora isso aqui nós vamos usar no outro tubo Agora o que nós vamos fazer? Gente, não se esqueça Aramar as folhas Dica de passar a cola primeiro no arame Passa a fita floral no arame Passa a cola no arame Pra depois passar no EVA Porque se você passar direto atrás do EVA Além de ele manchar o EVA Não cola o arame, tá bom? Pessoal, eu tenho aqui uma mangueira, ó Daquelas de gás, tá? Ela é bem dura Você pode estar usando a mangueira que você tiver aí De água, de gás E vou pegar minhas flores Eu peguei três, tá? Fiz três Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou deixar isso aqui preparado O que você vai fazer, Jô? Se você quiser passar a sua fita crepe Antes de passar a fita floral De boa, tá? Passa a fita crepe nela todinha Se você não tem fita floral pra passar nela toda, gente O que você faz? Você vai passar a sua fita crepe Porque a fita crepe é mais barata Pelo menos aqui, né? Você vai passar a sua fita crepe Deixar ela preparada, ó Passa a fita crepe nela todinha Bem lisinha Aí você pega a sua buchinha com o seu verde E passa na fita crepe Espera secar pra você continuar o trabalho, tá bom? Olha só Vem aqui e vai passando, ó Vai só descendo um pouquinho o rolinho aqui, ó Pra quê? Pra você não ter que cortar a fita Dessa forma aqui, tá? Até chegar lá no pé, ó Jô, eu tô com pouca fita floral Só pinta isso aqui, gente Pinta ele Mas deixa secar bem sequinho Sempre segurando na parte de baixo Porque se você segurar aqui na parte de cima A tinta solta da fita Fica horrível, fica manchada Tá bom? Gente, vai pegando essas dicas aí Vai anotando pra vocês não esquecerem Porque isso aí é tudo já Coisa que aconteceu comigo Então eu sei, tá? Aqui, ó Terminou de preparar aqui Vem lá com a sua tinta Ou sua fita Eu vou passar a fita floral, tá? Depois eu mostro pra vocês Prontinho a minha fita floral Olha que legal Encapadíssimo, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar as suas flores Três, tá, pessoal? No máximo, quatro Se você quiser Três, tá de bom tamanho Você vai pegar as suas flores E vai encaixar aqui dentro, tá? Dentro do teu cano De preferência Que a parte de baixo Do seu Do seu arame Possa passar lá embaixo, tá? Isso aqui tá difícil Mas vai chegar Tá durinha Mas tá chegando Ó, caiu a minha Colada ali de cima Tem que ter força, pessoal Prontinho aqui Já tá as três Ó, aqui caiu Pessoal É só colocar de novo Tá? Cola de novo Ela aqui em cima Agora, pessoal Terminou de colocar as três Ó Que lindo Você vai fazer o seguinte Ó Você vai pegar aqueles Que eu fiz E vai colar aqui embaixo Você cola duas Vem com um Esses acabamentos Deixam o seu trabalho Muito lindo, tá? Ó Uma do lado A outra do outro Do outro lado Olha só Tá vendo? Agora Mais pra baixo Olha aqui Mais pra baixo Intercalando Tá vendo? Mais pra baixo Intercalando Vamos colinha Ajuda aí Vai lá de novo Tentar Do lado Passei muita cola agora Gente Toda vez que você exagera na cola A cola não dá, tá? Ela não cola Agora o outro lado Mais ou menos A mesma altura Olha só Como tá Tá? Agora O que você pode fazer Pra tampar esse pezinho Aqui de baixo Jô? Você pode passar novamente Sua fita floral, tá? Passei muita cola Gente Ela não cola Assim, ó Agora você vai pegar Sua fita floral Só pra fazer o acabamentinho Aqui Desse pezinho, tá? Ó Mais um pedacinho Só de fita Não precisa passar toda Cola ela aqui, ó Tá vendo? Dá umas duas passadas Vamos de novo Segura Dá uma enrolada Boa, ó Uma, duas Passa a colinha, tá, pessoal? Não se esqueça da cola Pronto Já tampou o pé Só pra tampar aquele pezinho Aí você vem aqui com a sua Cola Cola de novo Aqui também Eu parei aqui, ó Deixa eu dar uma dica Pra vocês, tá? Também tem que colar, gente Senão ela escapa Pronto Bem coladinha Então vai ficar Dessa forma Assim, olha só Gente, olha que lindo isso Que arranjo lindo Que vai ficar Agora aqui uma dica Pra vocês, tá? Uma dica boa Pra você que vai fazer Só o galho pra vender Termina aqui Com a fita floral Vem com a sua folha aramada Igual eu fiz, tá? Joga as menores Pra cima Ó Se você já quiser Colocar umas aqui No pezinho Ó Joga uma aqui Pra cima Presta atenção, pessoal Que eu vou dar uma dica boa Aí pra você colocar No vaso, tá? Daí outra aqui Do outro lado Olha só Essa aqui tá sem arame, tá, pessoal? Isso aqui é só pra demonstrar Aí Mais embaixo Mas no vaso Você tem que colocar Com arame mais comprida Ó Mais uma aqui Só pra demonstração Olha só que lindo já, pessoal Ó Beleza? Deixa eu te falar No vaso, pessoal Tá? Jô, termina aqui Com a fita floral, tá? No vaso O que você vai fazer? Você vai colocar O vasinho Vai colocar Ó Essa mangueirela É bem durinha, tá? Você vai colocar Sua argila Aí você vai vir aqui, pessoal Ó Com Um palito Dentro da argila O palito vai ficar assim É onde você vai encaixar Aqui, ó Presta atenção Faz de conta Que tá dentro do vaso Viu? O palito na argila Vai segurar ela Coloca uns dois palitos E coloca ele aqui Não precisa nem enterrar Essa parte aqui, ó Só encosta ela na argila Que ela vai colar Na argila também Então ela vai ficar segura No palito E na argila Não fica tentando Só colocar ela Dentro da argila Entenderam, né? Pega o vasinho Coloca os dois palitos Aí você vai encaixar ele Bem juntinho com o outro Ele encaixa Bem aqui nesse pé Termina aqui com Fita floral E o seu arranjo Vai ficar maravilhoso Olha só Que lindo, pessoal Beijo a todos vocês Até a próxima aula, tá? Tchau 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 Tchau